Música Música O dia que sonha o poder do mundo Ação sabe a função O dia claro a final A trate de mais pra dia Música A trate de sonho é a esperança A imagine o riso de qualquer criança Sou sorte de sobrevivente Música É se você está voltando, ou se acabou com ele O teu chão era em mundo, e hoje eu estou a cuidar dele Jogando-lhe estudo, 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 estudo Jogando-lhe estudo, 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 estudo Jogando-lhe estudo, estudo, estudo Jogando-lhe estudo, 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 estudo Jogando-lhe estudo, 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 estudo E aí, você salvou o mundo, e hoje eu estou a cuidar dele O teu chão era em mundo, você soube cuidar dele Jogando-lhe estudo, estudo, estudo Jogando-lhe estudo, estudo Jogando-lhe estudo, estudo, estudo Jogando-lhe estudo, estudo, estudo Jogando-lhe estudo Jogando-lhe estudo Jogando-lhe estudo Jogando-lhe estudo Jogando-lhe estudo